Oi gente! Eu sou a Polly Pocket Suzane E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Como eu consegui soltar a pipa Ai, balu, balu! Da outra pessoa de casa, balu! Gente, pra quem não conhece Esse é o meu cachorrinho, o Balu E gente, eu tô muito feliz porque eu consegui soltar a pipa E a minha pipa tá no céu Com as borboletas Ai, eu tô muito feliz Tá muito linda, gente! Ficou muito linda a minha pipa Se você tá conseguindo Comigo, vem com você E vê como conseguir soltar a pipa E ela tá voando Tá muito legal, gente! Colocando o vídeo! Aeêêêêêê Suzane, Suzane! Aqui por fim você conseguiu soltar a pipa hein Suzane? Porque todos tinham conseguido Colocar a pipa no alto Você foi a única que não conseguiu Colocar e agora a pipa já tá no alto É isso aí, é isso aí, eu tô muito feliz, volta na minha pipa, volta na minha pipa, tá voando, tá voando, tá muito linda, gente, a minha pipa é essa. Olha só, gente, minha pipa não para, vai pra lá, vai pra cá, vem pra cá, pula pra lá, e olha, gente, a minha pipa é aquela rosa lá, tá vendo, aquela rosa, eu adoro a cor rosa, gente, é uma das minhas cores preferidas, é verdade, eu gosto de todos. Eu falo até assim, é o arco-íris inteiro, mas olha lá a rosa, gente, é aquela de lá que não para, o vento passa e ela vai voando, vai voando, vai voando, e foi com a ajuda de todo mundo que eu consegui. Eu consegui com a ajuda do meu pai, com a ajuda do seu tio, com a ajuda do meu irmão, com a ajuda do meu irmão Gabriel, com a ajuda da minha amiga Polly Pocket, minha mini. E, gente, eu descobri que existe competição de pipa, e eu quero participar dessa competição, e eu tô aqui embaixo, dando linha pra minha pipa, e tô muito feliz, gente. Aí, gente, eu descobri que eu tava segurando a linha, e o problema era que eu tava segurando a linha, porque quando a gente solta a pipa, a gente tem que soltar a linha. Agora eu tô aprendendo, agora eu tô das espertas, olha só a minha pipa. É isso aí, Suzane, quando a gente tá soltando a pipa, uma das dicas é você dar bastante linha, Suzane. Aí a pipa vai voando e você vai soltando mais linha, você não pode ficar com a linha da pipa presa igual você tava, Suzane. Você tava prendendo a linha, segurando o carretel de linha, prendendo a linha. Olha só aí, agora eu tô aprendendo, agora eu tô aprendendo. Olha só, tudo no linha, minha pipa, olha que linda voando. Agora ela tá com ação aonde ela queria chegar. Olha a minha pipa, que coisa mais linda. É o ar da natureza, o meio da natureza. Eu adorei essa ideia do papai trazer a gente aqui. E é muito divertido, Suzane, soltar a pipa, né? Você tá gostando, Suzane, de estar soltando a pipa aqui na natureza? E aí, você tem que ir lá no... naquele moço lá de baixo, lá... Ah, mas eu vou... Se inscrever lá. Peraí que eu vou. Ah, eu vou. Ah, eu vou agora, agora, agora. Não, não, mas você não pode ir agora não, porque a sua pipa agora está lá no alto. Se você sair aí, a sua pipa vai embora. Você tem que ficar aí controlando a sua pipa, Suzane. Ah, eu vou ficar lateral pra descer ela, peraí. É, lembrando, gente, que a gente aqui, a gente não passa a serral na pipa, porque é perigoso. A gente só falta mesmo com a nossa linha. Linha normal, gente. Linha de pipa normal. É, gente, nada de serral, pai. Nada de serral. Nada de serral. É, serral pode ser mal. É isso aí, é isso aí. Tô soltando a pipa aqui, gente. Eu tô soltando a pipa aqui, gente. Fica no meu pai, foca no meu pai. Agora, você tá soltando a pipa muito bem. Eu não falei com você, com aquelas habilidades, com aquelas técnicas. Você ia conseguir colocar a pipa pra voar, minha filha? É, gente, meu pai falou. Meu pai falou. É isso aí, é isso aí, gente. E agora que eu tô aqui perto de todo mundo, porque todo mundo tá soltando a pipa aqui. Um pecinho do outro, um joguinho do outro. E, gente, o legal que a gente tá no meio da natureza, aonde meu pai vinha quando era criança soltar a pipa, e agora quem tá vindo é eu e o Gabriel, o Luizão, o Polipó com o Tiazinho, e a gente tá no meio da natureza, que é um lugar muito bom, né? Eu adoro ficar no meio da natureza, em contato com a natureza, e ainda por cima tá fazendo o que a gente gosta. E agora eu amo soltar a pipa, agora que a minha pipa, ô nosso Deus. Ô, pai, você vai comprar mais pipa pra mim? Fala aí, pai. Você vai comprar, hein? Ô, Suzane, eu já pedi pra vir mais de 10 filhos a você pela internet, minha filha. Você ainda tá com muita pipa em casa ainda. Ah, pai, mas agora que eu gostei, eu quero ter várias. Eu quero fazer uma coleção de pipa, eu quero participar das competições de pipa. Eu não sei ainda como que funciona, mas eu vou participar. Porque agora que eu aprendi a acertar pipa, quem assistiu o vídeo sabe que eu não tava conseguindo. Tem a parte 1, a parte 2, tem a parte aí. Vai ter que partir, gente, tem muito vídeo aqui de pipa aqui no canal que eu tava pensando. Ô, Suzane, Suzane, lembrando que pipa não é só pra menino, menina também curte soltar pipa. Você não pode soltar pipa com serão, mas a gente pode soltar pipa. Não tem nada a pipa rosa entre menina, que fazia de menino, não. Qualquer pessoa que queira, gente grande, criança, pode soltar pipa, porque é lazer e é divisão. A gente tá fazendo o que a gente ama e o que a gente gosta, né? É isso aí, gente. Não existe esse negócio de brincadeira de menino, brincadeira de menina. Menina pode brincar de carrinho, menino pode brincar de boneca. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não é isso, Luizona Gabriel, mas não. É isso mesmo. E tem países, Suzane, que pega a pipa e seja esporte. Lá vira esporte a pipa. É muito legal, muito legal. É considerada como um esporte a pipa. Então a gente estamos aqui praticando um esporte em meio à natureza, brincando, se divertindo. É muito bom. Quando a professora Chiquitona fala, ó, que esporte eu tô praticando, né? Porque lá na escola tem educação física. E quando eu perguntar que esporte eu pratico, eu vou falar, eu pratico pipa. Será que é pipa que se fala, Suzane? A gente tem que pesquisar pra ver. Será que é piteiro? Ah, eu não sei como que se fala, não. A gente tem que pesquisar isso, hein, Suzane? Ah, eu vou pesquisar e vou ficar das inteligentes por dentro desse assunto. Vou deixar que eu pesquiso, pesquiso, pesquiso. Gente, é bem fácil de aprender a soltar pipa. Dá uma dica aí, meu irmão Gabriel e Luizão. Vocês estão, assim, né, mais dos inteligentes pra essas coisas, ó. Vamos dar uma dica aqui pro pessoal de casa como aprender a soltar pipa com a Poli Pocket Suzane. Coloca aí, dica da Poli Pocket Suzane na tela. Vamos lá, vamos dar dica pra como soltar pipa. Vamos lá, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, você tem que gostar de soltar pipa ou até querer se interessar pelo assunto. Verdade, verdade. Aí você vai lá e consegue uma pipa. Tira assim. Uma formiga, seu querido, não tem uma formiga te escalando. Pera aí, gente. Ah lá, uma formiga tá me escalando, seu querido, tira, tira, tira. Coloca, 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 tira, 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 tira. A formiga é inofensiva, Suzane. Pode deixar ela. Ah, pai. Pode deixar, Suzane. Eu tenho que ir com ela, olha aqui. O irmão Gabriel, meu irmão. Ai, ela só tá festejando porque a gente tá aqui. A minha amiga Poli, o pôr, a Jasmine. Tomara que ela não pega mim, não, gente. Pera aí que ela vai me pegar. Ah, será que ela vai me pegar? Eu acho que não, hein. Ah, a formiguinha não quis me pegar. Claro, Suzane. Você fica espantando a formiga, Suzane. A formiga é inofensiva. Ela não faz nada. Eu formiguei só. E você não mexer com ela. Como todos os outros animais. Só você não se aproximar, assim. Se você tiver com medo, você não se aproxima que o animal vai embora, viu? Você demonstrou medo, a formiguinha foi embora. Ah, mas é porque ela era bonitinha, engraçadinha. É da natureza. Tamo aqui no meio da natureza. Só uma livre. E a natureza viva. Então, gente. Já vai deixando muito like. Se inscrevendo no canal, se você ainda não for inscrito. Tá perdendo muita diversão, se ainda não é inscrito no canal. Se inscrevendo no canal, se você ainda não for inscrito. Vai lá no like, pra gente chegar aqui. E siga. Aí, assim, vai virar a vida de produtinha para o seu canal. E ainda, por cima, manda beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Olha, gente. Minha pipa tá lá no alto. Olha só, gente. Agora eu aprendi. Agora não tem jeito mais não, que eu sou janeira. Olha que coisa mais linda, flutuante.